Fala pessoal, Pera, Mosca falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero dar um recado rapidinho pra vocês, avisar que eu estarei na Anime Dreams, dia 11 e 12 de abril. O Anime Dreams é um evento bem tradicional de anime em São Paulo. Cara, vai ter muita coisa lá, cada ano o evento cresce mais. Então vai ter área de gameplay, estande de venda de quadrinhos, tecnologia, vai ter os souvenirs, sala temática de vários temas, inclusive a Harry Potter, concurso de cosplay, RMQ, cantores internacionais, Web Pop Festival e também teremos uma área dedicada a youtubers. Não só eu, mas vários youtubers estarão lá, youtubers que eu tenho certeza que vocês assistem, que vocês acompanham, que vocês gostam. Vai ter tipo uma palestra, se não é uma palestra, mas a gente conversando mesmo com vocês sobre o que é fazer vídeos de League of Legends, de vários jogos. Vai ter brincadeira, a gente vai jogar um pouco de Just Dance, então vai ser bem legal. Dias 11 e 12 de abril, que sim, ser uma semana na outra já. Então eu espero que vocês vão, eu tô ansiosa pra encontrar vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que é o link onde você compra o seu ingresso, que é um link especial meu. Nesse link tem ingresso de 30 e 60 reais, que o 30 é a meia entrada e todo mundo pode comprar o ingresso de 30 reais. Então caso você vá, você queira ir, vai lá e pode comprar o ingresso de 30 reais sem problema nenhum. Tá bom pessoal? Eu espero muito que vocês vão, eu quero muito encontrar vocês lá. Quem for, me avisa, me fala no Twitter, me avisa que vai, que daí eu já fico assim de olho em vocês lá. E eu espero que a gente se encontre, que dê pra gente conversar e tudo mais. Anime Dreams, 11 e 12 de abril em São Paulo. Ah, faltou falar o lugar né gente. O local vai ser Avenida Jaguaré 1133, Jaguaré, São Paulo. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. O site do Anime Dreams, onde vai ter todos os youtubers que vão participar. Então, espero vocês lá. Anime Dreams, todas as informações eu vou deixar aqui na descrição. Um beijo e até lá. Tchau.